Sistemas operacionais para Box TV e Chique TV, qual é o melhor para você? Neste vídeo, vamos explorar os diferentes sistemas operacionais disponíveis para Box TV e Chique TV. Vamos te falar as vantagens e desvantagens de cada sistema operacional, para que você possa decidir aí sim qual é o melhor para você. Aparelhos e seus sistemas operacionais Box TV e Chique TV, são dispositivos de streaming populares que permitem assistir a filmes, programas de TV, música e muito mais na sua TV. Mas com tantos sistemas operacionais e aparelhos diferentes disponíveis, pode ser difícil saber qual é o melhor. Apple TV O Apple TV é o sistema operacional da Apple para Box TV. É conhecido por sua qualidade de imagem e som superiores. Vantagens do Apple TV Qualidade de imagem e som superiores. Interface intuitiva e fácil de usar. Suporte a controles remotos por voz. Sistema Roku O Roku é outro sistema operacional popular para Box TV e Chique TV. É conhecido por sua interface intuitiva e sua ampla seleção de canais de streaming. Vantagens do Roku Interface intuitiva e fácil de usar. Ampla seleção de canais de streaming. Suporte a controles remotos por voz. Desvantagens do Roku Pode ser caro em comparação com outros sistemas operacionais. Alguns aplicativos podem não estar disponíveis em todos os países. Android TV O Android TV é o sistema operacional mais popular para Box TV e Chique TV. É baseado no Android, o sistema operacional móvel do Google. Android TV oferece uma ampla variedade de aplicativos e serviços, incluindo streaming de vídeo, música, jogos e muito mais. Vantagens do Android TV Ampla variedade de aplicativos e serviços disponíveis. Interface intuitiva e fácil de usar. Suporte a jogos. Desvantagens do Android TV Pode ser lento em dispositivos menos potentes. Alguns aplicativos podem não estar disponíveis em todos os países. Fire TV O Fire TV é o sistema operacional da Amazon para Box TV e Chique TV. É conhecido por sua integração com os serviços da Amazon, como o Prime Video, o Amazon Music e o Amazon Shopping. Vantagens do Fire TV Integração com os serviços da Amazon. Interface intuitiva e fácil de usar. Suporte a controles remotos por voz. Desvantagens do Fire TV Pode ser caro em comparação com outros sistemas operacionais. Alguns aplicativos podem não estar disponíveis em todos os países. Aparelhos e seus sistemas operacionais Aparelhos Android TV incluem, por exemplo, o Google Chromecast, o Amazon Fire TV e Chique e o Xiaomi Mi Box S. Sistema Roku Roku incluem o Roku Express, o Roku Premiere e o Roku Ultra. Sistema Fire TV É o sistema operacional da Amazon para Box TV e Chique TV. É conhecido por sua integração com os serviços da Amazon, como o Prime Video, o Amazon Music e o Amazon Shopping. Alguns exemplos de aparelhos Fire TV incluem, o Fire TV Chique Lite, o Fire TV Chique 4K e o Fire TV Cube. Apple TV É o sistema operacional da Apple para Box TV. É conhecido por sua qualidade de imagem e som superiores. Alguns exemplos de aparelhos Apple TV incluem, o Apple TV HD e o Apple TV 4K. A melhor escolha do sistema operacional para Box TV e Chique TV depende das suas necessidades e preferências. Se você está procurando uma ampla variedade de aplicativos e serviços, o Android TV é uma boa opção. Se você está procurando uma interface intuitiva e fácil de usar, o Roku ou o Fire TV são ótimos. Mas, sempre o mas, se você quer priorizar a qualidade de imagem e som superiores, o Apple TV é a melhor escolha. Esperamos que este vídeo tenha sido útil de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. Amigos, muito obrigada por assistir e por estar aqui ao nosso lado. Um grande abraço a todos. Antlascar Channel, sempre com você. Tchau.